Olá, olá, Infantil 3! Como estão vocês, meus amores? Hoje é o dia de hoje e nós temos uma aula de inglês. Deixa eu pegar aqui os meus flashcards para mostrar para vocês, olha só. I have here in my hand some flashcards. E aí, nesses flashcards eu estou mostrando algumas pessoinhas e vou mostrar para vocês. This is a girl. She is a girl. A girl. He is a boy. He is a boy. It's a boy. He is also a boy. And she is also a girl. Então, olha só o que eu mostrei para vocês. Como que a gente vai se identificar? Como girl ou como boy? Você que está aí assistindo esse vídeo, como que você se identifica? Are you a girl? A girl like me? Olha só. A girl like tia Patrícia? Or are you a boy? Então, olha só. Pensando nessas duas identificações, a gente tem uma tarefinha lá no nosso material azul. Lembrando que quem não tiver com material azul em casa vai fazer ou já fez essa tarefinha na escola comigo, tá bom? Quem está com material em casa são as crianças que assistem a aula somente por meio dos vídeos, tá bom? Fazem as tarefas somente por meio dos vídeos. Então, essas crianças estão com material azul em casa. Então, para elas, a atividade de hoje vai ser nessa página aqui, olha só. Onde tem um boy e uma girl. E aí, a criança vai ter que pintar como ela se identifica. Se ela se identifica como um boy, então ela vai pintar somente o boy. Se ela se identifica como uma girl, então ela vai pintar somente a girl. Deal? E também temos uma segunda tarefinha. Nessa página aqui, olha só. There are three hearts here. Tem três corações. Cada um dos corações deve ser pintado com a cor favorita das pessoas da família. O primeiro coração vai ser com a cor preferida da mommy. Ó, da mommy, da mamãe. O coraçãozinho do meio, a criança vai pintar com a cor preferida dela. E o último coração vai ser com a cor preferida do daddy. Ok, meus amores? E aí, vocês podem enviar a foto da atividade prontinha pra mim. Ou então, lá pra tia Bia ou pra tia Debbie. Kisses, kisses. Bye! Bye!